Dizem que smartphones não passam de computadores portáteis, mas o que você carrega no seu bolso é muito mais do que um computador portátil. Na verdade, ele é a evolução do computador. Ele é, nas palavras do Edward Snowden, que a esta altura dispensa apresentações, um dispositivo de vigilância em massa. Pense um pouco, se o smartphone é uma evolução ao computador de mesa, qual foi a principal mudança comparado ao seu antecessor? Se você tiver um computador e um smartphone por perto, dá uma olhada rápida e tenta descobrir. A primeira vista, e também o mais óbvio, é a interface. Se você disse teclado, tudo bem, está correto. A tela sensível ao toque dispensa aquele acessório físico que trouxe uma experiência terrível ao tentar ser adaptado da forma como foi. Só que tem uma outra outra coisa não tão óbvia que os computadores sempre tiveram, mas os smartphones nunca. É algo que jamais fez parte deles. Se você já tem um palpite, deixa aqui nos comentários para eu ver se você acertou. Tá, eu vou dar uma dica. Olhe para as conexões de entrada deste computador e as conexões de entrada deste smartphone. Em ambos nós encontramos uma porta USB para transmissão de dados, que no smartphone também tem a função de carregamento e entrada para microfone e fone de ouvido. Tá, e esta outra entrada aqui? É, essa coisa, de fato, não tem no smartphone. E se você tem mais de 15 anos, deve saber o que é. Este é um conector RJ45. É aqui que entra o cabo Ethernet, responsável por tornar todo o computador conectado à internet, desde a década de 80 ao início dos anos 2000. Mas no final dos anos 90, acabaram de surgir o Wi-Fi, um protocolo que permitia comunicação sem fio, de curta distância, e o Bluetooth, outra tecnologia de comunicação de curta distância, especialmente desenvolvida para a troca de dados entre dois dispositivos, ou no máximo sete, simultaneamente. Poucos anos depois, em 2001, surge a terceira geração da tecnologia de telecomunicação móvel sem fio, o 3G, onde finalmente era possível transmitir grandes quantias de dados pelo ar a longas distâncias. E no ano seguinte, um engenheiro francês e um australiano criaram a tecnologia de comunicação por proximidade, o NFC, e o RFDI, identificação por radiofrequência, da qual se baseia o NFC. A limitação dos cabos de rede, então, acabava de ser quebrada. Então, alguns anos antes de 2007, quando o primeiro smartphone moderno foi inventado por Steve Jobs, fundador da Apple, todas as tecnologias de comunicação wireless, o termo em inglês para sem fio, já estavam prontas, e a capacidade de transferência de dados também tinha dado um grande salto. 14 megabits por segundo de download já era uma realidade, não aqui no Brasil, é claro, para qualquer computador que se conectasse à internet. Ou seja, o momento perfeito para o surgimento do computador portátil, o smartphone. Então, finalmente, tínhamos nos livrado da limitação dos cabos, e agora poderíamos acessar a internet de qualquer lugar. E este, sem dúvida, foi um momento histórico para a humanidade. Tudo mudaria a partir dali. A rede sem fio mudou significativamente a forma como os indivíduos interagem na sociedade, não tenha dúvida. Mas, como toda tecnologia nas mãos do Estado, a comunicação wireless tornou-se um instrumento favorito de vigilância e controle. E o computador portátil, o smartphone, evoluiu para um dispositivo de vigilância em massa. E a privacidade estava mais ameaçada do que em qualquer outra época. O Bluetooth, presente por padrão em todos os smartphones, passou a ser usado para rastrear e agregar indivíduos e grupos de indivíduos com a suposta promessa de impedir o contágio de uma certa doença. E o 5G, sucessor do 4G, que já vem sendo implementado em vários países no Brasil, daqui a pouco, cujo sinal de alta frequência dependerá de antenas de transmissão cada vez mais próximas, tornará a localização dos dispositivos conectados a esta rede tão precisa que dispensaria até mesmo o sistema de posicionamento global, o GPS.